Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na tarde desta segunda-feira, 21 de setembro, ocorreu um acidente envolvendo dois veículos, um Fiat Uno e uma Suzuki Preta, na SP350, que liga os municípios de São José do Rio Pardo a Tapiratiba, próximo à ponte do Rio Pardo. Um casal que estava no Uno com placa de guachupé vieram a óbito, ainda no local. O motivo do acidente provavelmente foi por aquaplanagem e será investigado pela polícia. Isto ocorre quando as rodas do carro perdem o contato com o solo devido às poças de água que ficam na via, impossibilitando o condutor do Uno de parar o veículo. O condutor do Suzuki, de São João da Boa Vista, sofreu ferimentos e foi conduzido ao pronto-socorro. Guachupé tem gradativamente retomado as suas atividades, tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guachupé, com você no combate à Covid-19. Música Legenda por Sônia Ruberti